do regimento interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior e a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Geralmente tinha uma falinha para poder... Não tinha? Ah, que ótimo. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento em comissão, ainda sem número, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater sobre o descomissionamento das barragens de Gonçoco, em Barão de Cocais, e B3 e B4, em Macacos. Autoria, deputado João Vítor Xavier. Os deputados, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a visita à cidade de Itinga, no município de Itinga, para participar da Assembleia dos Prefeitos do Vale do Jequitinhonha para debater a implantação sustentável do lítio e a otimização dos benefícios trazidos para a região. Autoria, deputado repórter Rafael Martins. Eu passo a presidência ao deputado professor Cleiton para submeter a votação do requerimento. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao repórter Rafael Martins. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Muito bem.